oi pessoal tudo bem então aqui estou com esse micro-ondas da eletrolux que a princípio está com esse defeito ao abrir a tampa ele fica a princípio ligando e desligando na e o visor aqui acende e a princípio dá para você colocar a numeração executar aqui alguma função pré-programada mas na hora que você vai acionar ele liga e desliga receta aqui ó o painel então já abri ele aqui estou fazendo alguns testes né eu não trabalho com isso estou fazendo por conta própria para ajudar aqui um amigo em paralelo está fazendo esse vídeo na eu já fiz vídeos de alguns micro-ondas na entre outros aparelhos que vou estar deixando aqui abaixo na descrição e já analisei aqui essa etapa aqui de transformador magnetron capacitor diodo a princípio está tudo ok e o defeito só pode ser na placa nas micro chaves esse sensor de temperatura fusível e continuidade do fio está tudo ok não é bom então pessoal uma coisa que não está relacionada a esse vídeo vou mostrar para vocês é a forma que eu teste o diodo geralmente eu utilizo uma fonte de ser essa que é 12 volts por um ampere e com o próprio diodo no lugar eu faço esse teste eu só removo o fio da entrada aqui do capacitor como esse capacitor não está em curto dá para eu testar o diodo com ele aqui no seu local original então vou ligar que essa fonte 12 volts na energia e um dos fios da fonte eu encaixo encosto na própria carcaça do micro-ondas o outro fio vai na ponteira do multímetro e outro na no terminal do diodo na aí de um lado ele tem que marcar a tensão e do outro não né então vou inverter aqui a polaridade do fio uma encosta a carcaça e um na ponteira do multímetro e outra ponteira do multímetro lá na no pé do diodo na fazendo assim eu consigo ó marcar vou vir aqui novamente ó e desse lado aqui não pode marcar né olha lá então esse diodo está bom e eu testei ele utilizando uma fonte então pessoal removi a placa do micro-ondas para fazer uma análise aqui mais apurado o defeito é na placa eu achei que fosse nos botões com essa mebrana que passa os contatos eu achei que o cancelar ou um botão ali estava em curto mas não está realmente é na placa e fiz alguns testes lógicos ali né testei o transformador magnetron capacitor o diodo as micro chaves dá para ligar ele diretamente a atenção aqui alimentar o transformador ali alimentar o motor do prato alimentar o motor ventilador a lâmpada diretamente com atenção né pois essa placa que ela não faz nenhuma regulagem ela só arma na atenção e porque esses relays aqui funciona como interruptor e aparentemente dá a entender que é uma placa assim é né na verdade é uma placa única mas só que aqui ela é dividida por várias etapas na e essa parte de baixo aqui é a fonte aqui é uma fonte a princípio assim como outra qualquer né ela utiliza uma retificação direta aqui na entrada tem oscilador acho que tem esse ótico acoplador como feedback para manter a atenção estável na enfim eu não sei o esquema exato dessa placa mas em comparação com outras provavelmente ela faz esse mesmo sentido e a intenção dessa fonte também é isolada a rede ela não é uma retificação direta a retificação direta é só aqui na parte primária da fonte a parte secundária a qual isola e diminui a tensão ela tem duas tensões aqui que é 12 e 5 e utiliza o negativo comum na para as duas fontes e o defeito lá estava nessa parte aqui e na internet eu vi muita gente falando que poderia ser o relé em curto diodo em curto mas esses diodos né você utilizando o motímetro aqui e com o diodo e o relé no lugar né tanto de um lado quanto de outro o motímetro vai indicar porque vai haver continuidade na bobina do relé né mas enfim não era nada aqui não era mau contato o defeito estava aqui ó nesse componente nesse indutor uma peça inusitada porque eu não me recordo de ter visto peça em outros aparelhos né nessa questão de ajeitar microondas é a primeira vez que eu estou vendo de outros microondas que eu peguei eu já cheguei trocar transformador já adaptei outras fontes né onde eu consegui usufruir o microondas né e enfim vou mostrar para vocês a a solução que eu fiz para contornar esse defeito que aconteceu aqui comigo então pessoal eu sei que o defeito é aqui na placa ela está ligando porém não está segurando pode ser algum curto determinada área e da placa pode ser um um capacitor danificado um diodo entre outros componentes pode ser várias coisas não é esse tipo de fonte é similar várias outras existentes não e enfim se aquele não estivesse acendendo nada aí eu bolei essa sistema que utilizando a fonte a textil de computador onde aqui eu tenho 5 e 12 volts e aqui na minha placa tem a cirigrafia na direcionada a essas tensões aqui é um negativo é comum serve para as duas né assim como na fonte a textil então eu liguei essa fonte a textil aqui a fim de aferir o teste ver se funciona porque dependendo do caso você pode adaptar uma fonte a textil ou pode pegar duas fontes dessa aqui aqui ó uma 12 uma 5 ou uma 12 um regulador não existe várias probabilidade de ligação unir o negativo das duas e colocar um positivo 5 volts no 5 volts e o 12 volts no 12 volts nesse fio amarelo é 12 e vermelho é 5 negativo é comum para as duas ó ligou a placa fonte a textil está ligada aí vou colocar aqui o painel para ver se responde normalmente então pessoal conectei o painel foi necessário conectar esse plugue aqui duplo na que corresponde esse fio azul para poder acionar aqui ó está ligado aqui ó que está desligado está sendo alimentado pela fonte até x só liguei a fonte até x ligou o visor a numeração cancelar ó vou ligar 30 segundos ao tempo correndo ó tá ligado aqui ó tudo aqui está desligado o tempo está correndo vou cancelar vou vou colocar dois e não cancelar vou colocar só dois segundos vou ligar ó finalizou zerou o relé também está batendo então essa parte da fonte pode ser adaptada utilizando duas utilizando uma fonte atestível mas existe fonte de hd externo com esse conector que tem o 12 5 volts não aí você pode ligar aqui em paralelo para alimentar e efetuar essa ligação como eu fiz aqui certamente não é indicado mas a fim de aferir teste uma situação emergencial certamente vai dar para utilizar então removi aqui ó o indutor da placa olhando assim a princípio ele está inteiro né mas ele não está dando continuidade certamente internamente ele se rompeu pelo que eu vi aí na internet e assimilando ele é um registro uma resistência ele fica entre 20 a 35 r na com ele ali na placa ou testando aqui do jeito que está lá ele está dando uma resistência de 4,7 porque aqui abaixo tem um um resistor em paralelo na e mesmo medindo com o indutor no lugar ele dá essa resistência ó que eu coloquei olhem ali no motímetro esse resistor aqui fica em paralelo com esse indutor é um resistor smd 472 4,7 ou 4K7 e a placa está ligando porque ele dá continuidade né ele acaba fechando a série então entra energia nesse resistor passa por aqui né passa pelo indutor e resistor que fica paralelo mas porém como o resistor está em aberto esse quer dizer o indutor está aberto o resistor smd não segura né essa corrente onde que acaba é desligando o circuito porque a alimentação do circuito aqui a princípio 5 volts é bem baixa né mas quando é acionada a bobina do relé acaba derrubando aí eu não sei se essa fonte que entra em proteção o registro não segura e acaba se desligando então pessoal em alguns casos que eu vi na internet o display fica ligando e desligando eu vou simular isso aqui para vocês eu tirei está sem o indutor e vou ligar aqui a energia elétrica olha só que vai acontecer fica ligando e desligando independente se a porta está aberta ou fechada para é só mais aqui é tem que ligar esse fio aqui ó e talvez isso seja um defeito nessa micro chave abaixo ou aqui no conector ou no fio na ligando aqui a entrada de alimentação e esse fio é a princípio elas vai ligar como estava acontecendo antes lá e além firmou está vendo a a está sem esse indutor atenção aqui de alta está chegando se eu não me engano é aqui ó ó 145 atenção secundária aqui ó e essa placa está a 12 aqui no outro capacitor e a princípio a atenção de 5 e 12 volts chega na mas ao executar função é não está segurando a corrente devido ao acionamento da bobina dos relays por isso ele desarma então pessoal coloquei a placa no lugar já está até ligado aqui ó porém ela está sem o indutor na o indutor está aqui na minha mão mas mesmo com o indutor lá no lugar não faria sentido porque essa peça que está ruim e ela gera esse defeito aqui qual peguei na que aparentemente o micro-ondas acende o painel executa todas as funções cancela né você pode colocar o número ou você pode executar uma função aqui pré-programada que aparentemente vai mas ao acionar aqui ó o botão ele liga e desliga aí reiniciou acende o visor novamente esse defeito que estava apresentando devido a avaria nessa única peça nesse único indutor né então o defeito era somente aqui né mas aí você tem que analisar todo o conjunto aqui nesse momento eu deixei o transformador aqui na magnetão capacitou tudo tudo desligado então pessoal para substituir esse indutor eu fiz esse aqui na utilizando o indutor e um resistor de 20 ohms essa cor que é vermelho apesar de estar meio assim opaco não é 20 ohms esse resistor mais ou menos uns 3 watts na e vou substituir isso aqui que creio eu que ele também atenua como um fusível então eu coloquei um fiapinho de fio é esse indutor e esse resistor caso você não arrume o indutor na coloque um resistor idêntico a esse aqui ó 22 ohms aqui ó que provavelmente irá funcionar mas o ideal sempre é colocar o componente correto mas a fim de aferir teste ou não né caso queira utilizar provisório você pode estar fazendo essa adaptação eu por enquanto vou deixar essa aqui que eu peguei de sucatas aqui ó fonte atx entre outras placas na fonte de computador fonte 12 volts na certamente você encontra alguns componentes que talvez seja compatível com a placa do microondas com relação à fonte então pessoal eu não tenho equipamento para marcar ou medir indutor né aqui com o motímetro esse indutor está dando essa numeração né 0,4 aqui é o é o resistor né mas ele está em série ó em série dá esse total né então esse é o adaptador que eu fiz para substituir esse indutor original então pessoal soldei aqui ó esse resistor resistência de 20 ohms em série com indutor esse fiapo de fio para ter no ar como fusível né porque creio eu que essa peça faça essa função o esse resistor aqui de entrada essa parte primária aqui da fonte é uma retificação assim por dizer direta né esses resistores aqui abaixa a tensão em série com esse indutor similar um resistor né e além disso o resistor smd também fica em paralelo né então ao conectar aqui e somando esse indutor ele tente abaixar um pouquinho né e pode colocar um único resistor nessa parte primária que é similar a um filtro lc né porém aqui pelo que eu vi só tem esse indutor e não tem o capacitor é uma retificação direta aqui nessa parte primária porém abaixa a tensão nesse resistor e nesse indutor então pessoal coloquei a placa no lugar refiz a ligação mas nesse momento eu vou desligar o transformador consequentemente não vai esquentar não vai ligar o magnetron não vai passar energia pelo capacitor essa parte está desligada em qualquer reparo que faça aqui nessa placa é interessante ligar o microondas com uma lâmpada em série ali eu sei que está bom né mas como é indicado fazer esse procedimento eu estou ligando assim com essa lâmpada de croika 127 50 watts ela está em série com o microondas né mas para testes do magnetron não dá para utilizar essa lâmpada pode acabar queimando o fusível na hora que acionar o microondas a lâmpada lá vai acabar acendendo microondas está ligado está chegando aqui a tensão em acena coloquei o multímetro ali ó o gatilho que eu fiz está lá abaixo aparentemente está funcionando normal está executando todas as funções o painel está acesa não está dando para captar mas ele está acesa ó a luz acesa ó vou fechar a porta apagou normalmente não acionou nada aqui ó e mediante aqui qualquer tô conseguindo pegar deixa eu ver que eu tô com o flash ligado aqui ficou melhor né ó posso ligar aqui ó 30 segundos ó ligou motor ventilador o prato lá dentro estava rodando e ele se desligou porque eu abri a porta e não voltou né mas se eu continuar aqui ó ele religa normalmente não está mais desarmando e também posso cancelar antes eu tava achando que esse botão cancelar estava em curto né porque no ato ali do acionamento ele já se desligava na sequência mas a princípio não tinha nada a ver né e todas as outras funções está funcionando então deixa eu pegar aqui ó cancelar pipoca outra função aí tem que cancelar né batata cancelar numeração ligar cancelar ligar tudo aqui ó tá funcionando normalmente a luz lá se permanece acesa o prato tá girando então esse gatilho que eu fiz aí conseguiu solucionar esse defeito então pessoal chegou a hora de botar fogo né vamos ver se o microondas está funcionando mesmo né porque o reparo na placa foi feito né mas para esquentar e o microonda realmente funcionar o magnetron transformador capacitor fusível de alta tensão tem que estar ok né eu liguei aqui ó agora está alimentando esse circuito não estou mais utilizando a lâmpada de série o microondas está ligado direto se houver um curto né certamente vai queimar o fuzil eu coloquei um multímetro aqui para medir ó aqui o painel vou colocar 30 segundos deixa eu ver se dá para pegar aqui ó ligou lá dentro está rodando um copo com água olha a corrente 13.5 amperes em 127 está ligado aí ó aparentemente está funcionando super bem não o defeito realmente era somente esse indutor vou efetuar uma limpeza vou fechar ele e a princípio era isso aí ó ele se desligou esquentou esquentou mesmo a água chega está saindo fumaça e aparentemente foi feito o reparo com sucesso então pessoal estou parando por aqui a princípio o defeito era essa única peça esse indutor né eu já fiz alguns testes aqui ficou funcionando super bem agora eu vou estar limpando ele e talvez ele na parte de dentro eu pinte porque está enferrujado né e é basicamente isso né eu tenho um vídeo aí um micro-ondas que eu fiz uma situação de automação utilizando o sonoff onde eu tenho o controle pelo celular acesso remoto com comando de voz e dá para até anular o painel e eu tenho dois micro-ondas o menor geralmente é o que eu mais utilizo porque eu tenho um sistema de energia solar off-grid né e é muito complicado você interligar esse tipo de aparelho o meu inversor até suporta só que eu utilizo muitas panelas elétricas minha geladeira fosfina e mediante o pico né pode comprometer o inversor então atualmente eu estou utilizando no micro-ondas diretamente a rede da concessionária né então vídeo desse produto entre outros relacionados vou estar deixando aqui abaixo na descrição valeu galera um grande abraço e aí e aí